Naquela tarde de outubro O caboclo ali morava Vendo o fogo aproximando Os seus filhinhos choravam Aquele sertão bravio Em cinza se transformava Pra queimar o seu ranchinho Um pouco os minutos restavam E naquele desespero Uma velha ele acendeu Caiu de joelho e rezou Logo um trovão respondeu Era a voz da natureza Que seu pedido atendeu Você se cobriu de nuvem E na mesma hora judeu O caboclo ajoelhado Do lugar não levantou Vendo a chuva que caía Milagre que Deus mandou Naquele sertão em brasa Chuva com fogo lutou Cem metro longe de casa Foi onde o povo amargou O caboclo por promessa Uma cabela levantou Louvando o poder da fé Louvando aquele explorador Quando chega mês de outubro Faz novembro e neva o flor Na cabela do milagre No sertão do virador Eu me doar a moço no alto Do lugar não levantou O coração Deus mandou No intention aí o que já